Você já sabe e me conhece muito bem Eu sou capaz de ir por muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero que essa vida é ser feliz Eu não abro mão Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Tens, tessa é, tessa é Tens, tessa é Tens, tessa é Tens, tessa é Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já me canso de saber Eu sei também tem gente me enganando Mas que bobagem já é tempo de crescer E eu não amo nem por você nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus fins de poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus fins de poucos anos Nem por você nem por ninguém Nem por você nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus fins de poucos anos Nem por você nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus fins de poucos anos Nem por você nem por ninguém Esse espaço dos meus amigos Quero saber quem tem mais Gostou? Curte aí, inscreva-se no canal Porque se você se inscrevendo O meu canal cresce Então eu preciso da sua inscrição Bora lá, valeu, até a próxima